Fala pessoal, Luke e Lucas aqui trazer mais vídeo. Desta vez estou trazendo vídeo improvisado, porque já há um tempo não sei postar vídeo, é porque eu não tenho um gravador bom. E eu vou deixar a versão do Novo Minecraft na descrição desse vídeo para vocês baixarem. E é só isso, deixa o like, favorite, compartilhe, comenta aí o que vocês acham.